Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, o Caixa Tem ganhou novidades, vamos dar uma olhadinha Essa versão do Caixa Tem, especial, nova marca visual, mais moderno e atalhos para facilitar o uso da sua conta no seu dia a dia Agora aqui eles mudaram o visual com o aplicativo do banco da Caixa, o aplicativo de cartão mudou, agora mudou de vez Deixar atualizando, eu só não mostro mais o aplicativo, porque agora os bancos fazem retirada do vídeo quando você mostra dentro do aplicativo Isso não mostra mais, já aconteceu comigo, agora a gente só fala assim e não dá para mostrar dentro do aplicativo porque é problema com os bancos Então esse o banco, eu acho que aqui não está o visual dele total né, que ele ganhou um novo visual né, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para a gente ver É, ganhou o novo visual, tá vendo? Como a conta da Caixa tem ganhado né, uma repaginada no visual, o Caixa Tem também ganhou a mesma coisa, um novo visual no aplicativo Isso é bom né, que é moderniza, fica mais legal, esse visual aqui das fotos não é mais tá, esse era o antigo Agora o pedacinho que você vai ver ali só do início, mas eu não entrei no aplicativo tá, só o iniciozinho, como é a frente assim, mas não entrei no aplicativo Porque eu não faço mais vídeo assim, mostrando por dentro do aplicativo, porque não pode tá, os bancos tiram isso com direitos autorais Então não faço mais, só mostrei a frente aqui a atualização e vocês atualizam de vocês e vê aí o que vocês acham né Mas não é mais esse visual tá, não esqueça, é outro visual, que eu já botei, eu já dei uma abertura ali para ver e mudou tudo Mudou o formato, como o aplicativo da Caixa mudou É isso aí gente, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só os links que eu deixo no canal Quer dizer que eu trouxe a compra, eu vou ser feliz, Moderninha Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G Moderninha X também, PagFone também, não PagFone tem não, a Moderninha Smart, todas as máquinas do PagSeguro estão em promoção 12 de R$24,90, Moderninha Smart 2, e as outras também estão em promoção, clica no link aí, olha que esses valores do link não é o valor que é É outros valores, e também peço a vocês que eu deixo o link do mercado, pago.smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G Obrigado a todo mundo que compra a marca no meu link, obrigado a todo mundo que se inscreve, vamos em frente, coisas vão acontecendo E também peço a vocês que vejam os comerciais para ajudar o canal, um grande abraço Tchau, tchau, se inscreve no canal, embaixo do vídeo tem a palavra em branquinho, clica no primeiro sininho para ajudar o canal, um grande abraço E atualize o aplicativo de vocês da Caixa